Você sabia que no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas apresentam incapacidade associada à dor lombar? E pelo menos 70% da população terá algum episódio dessa natureza? Eu estou incluído nos 70%. Pois é, a área de disco, a lombalgia, sei lá, artrite, reumatóide, escoliose, lordose, falar um monte de coisa aqui não vai parar mais, e muitos outros. Nós vamos falar de alguns deles, a partir de agora, com a ajuda de peso, do médico ortopedista titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é o Marcelo Waschenberg. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Não precisa se levantar, querido. Obrigado, muito prazer. Prazer é meu, muito obrigado. Ah, e aí, nós estávamos falando em off. Eu perguntava para o Marcelo, existe quem não tem dor de coluna? Ele disse, muito pouca gente. E afinal, por que a gente sente dor na coluna? A gente sente dor na coluna, basicamente, por problemas posturais, por alterações que podem haver no dia a dia, e principalmente hoje em dia, por problemas do cotidiano. Ou seja, o ser humano, ele não foi projetado para viver o tempo todo sentado, parado, sem movimento. O ser humano, ele foi projetado para ter movimento, para ir atrás de sua fonte de alimentação, para se movimentar. Mas, infelizmente, no dia a dia, e cada vez mais com o advento das tecnologias, as pessoas ficam mais sedentárias, mais sentadas. Então, não se movimentam, não mexem com suas articulações. Isso vem bem ao encontro de um problema que eu vivi há muitos anos atrás, quando eu tinha 30 e pouquinhos anos. Eu tive uma neuropatia grave e fiquei acamado durante um ano. A partir daí, a bichinha começou a me incomodar e não parou mais até hoje. Talvez seja isso mesmo, ficar inativo, deitado numa cama e tive como sequela essa história aí. Isso é verdade? É verdade, porque, às vezes, as pessoas, todo mundo se preocupa com estrutura óssea, com disco, com essas alterações. Mas é muito importante que as pessoas saibam que ao redor da coluna, em nosso corpo, ele é composto por músculos também. E os músculos dão suporte para essas estruturas. Então, isso já entra dentro da principal causa de se ter dor nas costas. Muitas pessoas falam de hérnia de disco, problema de disco, artrose, mas a principal causa são alterações musculares. São aquelas contraturas musculares que dão aquela, entre aspas, travada na perna. É, travada. Isso é horrível. E aí as pessoas... Meu Deus do céu! É. Aí eu imagino no seu consultório, deve ter passado por lá. É horrível. É uma sensação terrível, uma sensação de impotência. De impotência, de impotência. É incrível essa história. E, de fato, eu... Qualquer uma pessoa que... Você pode falar com qualquer pessoa que está aqui. Alguém... Olha, uma menininha, cuidado com você e minha filha ali, a Carol. Ela tem. E uma garotinha. E é, infelizmente, isso. Essa vida, você pega, por exemplo, crianças, adolescentes que carregam malas pesadas para ir para a escola. Isso é um absurdo, isso. E que, às vezes, as crianças ficam muito tempo na escola sentadas, só tendo aulas. Aí sai da escola, que tem período integral, ainda vai para uma aula de inglês e depois vai para uma aula de línguas e outras coisas. Então, as pessoas não têm mais uma atividade física vigiada ou bem feita. E, quando fazem atividade física, muitas vezes fazem de uma forma inadequada. E acabam se machucando também. Quem sente mais, homem ou mulher? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu sou do princípio de que homem e mulher são duas coisas bem diferentes. Nós, homens, não somos projetados para sentir dor. A mulher, obviamente, tem que deixar muito claro. Ela é um ser especial e muito mais bem projetada e preparada para as coisas da vida. Para sentir dor. Até se a gente for falar em carga genética, a mulher tem dois cromossomos X. Nós, homens, a gente tem um Y lá que tem poucas funções. Então, a mulher é um ser mais preparado para isso. Então, o homem, além dele ser mais sensível à dor e despreparado, ele também, por suas atividades mais braçais. É lógico, hoje em dia está mudando isso. Mas, por ter mais atividades braçais, ele é a maior fonte de dor. Ele é mais despreparado para isso. Quais são as causas mais comuns? A causa mais comum são as contraturas musculares. Que é aquilo que a gente está falando. Aquele movimento inadequado. A gente tem aqui, né, me colocaram aqui um copo d'água, mas é interessante como exemplo. Os problemas da coluna, eles se manifestam de uma forma aguda, naquela travada. Mas, até chegar naquela travada, é que nem um copo que ele vai enchendo, enchendo, enchendo. E aí, caiu uma gotinha e ele transborda. A pessoa espirra e trava. Ou a pessoa vai fazer um movimento e trava. Então, na verdade, a principal causa, que nem a gente está ilustrando, é o que está marcado em vermelho lá. Que é o músculo para a vertebral. Ele contrai de forma abrupta e aí dá a travada. É como se fosse um elástico que trava. Contrai. E aí, até ele descontrai, até ele soltar, a pessoa fica travada. É engraçado porque todo mundo fala que foi um pinçamento. Não existe isso, pinçamento. Existe? Existem os pinçamentos da coluna, mas eles são pouco frequentes, as repercussões dele não estão ligadas a essa crise mais frequente. Essa pinçada que dá é justamente o músculo que contrai, como se fosse uma câimbra, que a pessoa tem na panturriga. Só que essa câimbra nos músculos das costas, que são muito potentes, deixam a pessoa inapta a realizar qualquer coisa. E demora muito para acontecer essa descontração. Demora muito. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa entra num desespero e começa a se entupir de remédios. Até quando você teve seus problemas, você sabe muito bem os efeitos que os remédios pesados podem ter. Numa crise dolorosa, aguda, não adianta a pessoa tomar um banho de morfina ou se entupir de remédios, que não adianta. Vai ter aquele tempo necessário para o músculo ir relaxando. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso dos medicamentos. É, mas existe medicamento, lógico, mas é preciso que tenha paciência. E coisa que no mundo imediatista ninguém tem. Ninguém tem. Algumas medidas locais podem ajudar. Alguma compressa de água fria na crise aguda. Fria? Na crise aguda, o frio é superior que o calor. Não que o calor esteja errado. O músculo gosta para o relaxamento do calor, mas na crise aguda, naquela pinçada, a bolsa fria é um pouco superior. Interessante isso, né? Eu pensei ao contrário o tempo inteiro. Processo inflamatório agudo, seja pancada, seja uma contratura, o frio é melhor. Ele causa uma certa vasoconstrição, diminui o processo inflamatório local. Quer dizer, essa contratura está ligada diretamente a um problema de uma inflamação. Uma inflamação, exatamente. Uma inflamação local. Tá. Quais são os tratamentos? O tratamento, ele vai se dividir na fase aguda, né? Que são o uso dos medicamentos, as terapias locais que podem ser de forma simples em casa com uma bolsa de água fria ou pode ser por métodos de fisioterapia, que vai usar termoterapia, ultrassom, um das curtas, o choquinho, que a gente conhece como TENS. Medicações, o anti-inflamatório, os analgésicos. Sempre tomar cuidado com o anti-inflamatório, que pode fazer mal tanto para o estômago como para os quins. Sempre preferir primeiro o analgésico, né? Primeiro o analgésico. Tem certas pessoas que pegam a outra de costas e dão uma virada. O famoso tranco. Tranco. Pois é. Resolve para muita gente. Pois é, mas tem que ser evitado, tem que se evitar. O tranco ou os estalos na coluna, eles podem ser prejudiciais, tanto numa forma aguda em que a pessoa já está contraída e pode ter uma contração ainda maior, como os estalos que as pessoas dão. Muita gente gosta de ficar estalando o pescoço, mas com o tempo. Isso é complicado. É complicado, porque elas vão afrouxando as articulações e cada vez elas vão sentindo mais necessidade de fazer aquele movimento. E cada vez aquela articulação vai ficando mais frouxa e fazendo mais. E com o tempo pode ir danificando, causando um outro problema, que é mais frequente em idades mais avançadas, chamado artrose, que é o desgaste da cartilagem, que ocorre a partir dos 40, 45 anos, de forma no envelhecimento. Agora, é mito ou é verdade? Eu li uma bobagem dessas aí. A gente nunca sabe, porque se for ver rede social, a mentira é sempre muito maior do que a verdade, que uma moça tinha mania de estalar e acabou tendo um AVC. Isso é possível? Não, muito raro. Eu acho que isso entra mais na parte dos mitos. Dos mitos. Eu também achei. As pessoas vão ter, mas é óbvio. Eu já tive pacientes que foram entrar, foram fazer tratamentos de estalos sem conhecer o estado do problema e o paciente teve um déficit neurológico. E teve que ser encaminhado de urgência para um pronto atendimento e até para um procedimento cirúrgico. Uau! Com pressão medular. Então, até para fazer técnicas que são técnicas estudadas, que é a quiropraxia, a osteopatia, até para fazer esse tipo de manipulação, tem que ter uma formação. Tem que ter uma formação, um conhecimento. Por isso que eu digo, todo mundo tem a sua função no tratamento das dores. Existe o tratamento médico, o paciente precisa de um médico para orientar, o fisioterapeuta vai ter o seu espaço no tratamento com orientação médica. Claro. Então, cada um tem o seu espaço. Bom, essa acupuntura faz bem? A acupuntura é uma ciência milenar, muito bem estudada. E quando bem aplicada pelo médico, ela pode auxiliar, é um coadjuvante no tratamento da dor, com efeitos excepcionais. Que podem ajudar, tanto no relaxamento, que a gente falou da musculatura, como também nas compressões dos nervos, aliviando aquela dor irradiada. Que pode ser causada por uma hérnia de disco, ou por um estreitamento do canal. Nós temos um colaborador aqui, um amigo meu, que é médico, anestesiologista, é o Geraldo Alckmin. E ele está fazendo um curso agora de acupuntura. Anestesiologista, o cara que trabalha com sedação, com essas coisas, e de repente com anestesia. E ele está fazendo um curso agora, ele me contou, contou aqui no ar. Ele está fazendo um curso de... Esse curso é ministrado, inclusive, hoje na Universidade de São Paulo. Exatamente, os grandes centros. Na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista, a gente tem um centro muito grande de tratamento com acupuntura. Um dos pioneiros. E tem até relatos de médicos chineses que faziam anestesia no paciente, utilizando o método de acupuntura. E podendo, pelo menos, usar menos drogas na hora de uma sedação. Então, a acupuntura é muito bem utilizada, é muito bem-vinda, seja no relaxamento muscular ou nas compressões de nervos. Mas feita por um profissional habilitado para isso. Vamos agora para os mitos e verdades. Vamos lá. Estresse e dor na coluna, tem relação? É. É muito importante deixar claro que a dor na coluna, ou mesmo a dor, como você, infelizmente, passou muito tempo de sua vida, um período agudo, ela é individual. A dor que eu sinto é diferente da sua, que é diferente dela. E cada um tem uma sensação. Então, o estresse, ele pode colaborar, ser um fator a mais, porque a pessoa vai liberar substâncias, principalmente substâncias vasoconstritoras, adrenalina, que podem contrair mais o músculo e podem potencializar a dor. O estresse não causa, mas ele pode potencializar. Potencializa com os neurotransmissores trabalhando de forma inadequada. Exatamente. Frio, tempo frio. Então, no frio, principalmente as pessoas que têm artrose, ou seja, aqueles problemas de cartilagem, são mais sensíveis à dor. Então, o consultório, ele costuma ficar um pouquinho mais cheio no frio mesmo, né? Então, o frio, às vezes, ele não é bem-vindo, principalmente para as pessoas de mais idade. Sobrepeso. O sobrepeso é uma coisa muito importante. A gente não deve rotular o obeso como potencial para ter dor nas costas, mas, sem dúvida nenhuma, uma carga maior, principalmente localizada na região abdominal, ela pode sobrecarregar essa musculatura, que se ela não está eficiente, ela pode sofrer mais. Agora, um parênteses pequeno. Tem pacientes com obesidade mórbida que fazem uma cirurgia bariátrica e emagrecem muito e falam, e vêm no consultório, doutor, antes de operar eu tinha minha dor nas costas, mas depois que eu operei e perdi 30 quilos, minha dor piorou. Uau. Por que piorou? Por que esse paciente perdeu musculatura na hora de emagrecer e perder peso rapidamente. Ah, tá correto, tá correto. Então, tem que tomar muito cuidado nessa abordagem na hora de orientar o paciente a perder o peso. Perfeito. Porque ele pode perder músculo. Prótese de mama. A prótese de mama também tem que se tomar cuidado. Eu tenho algumas pacientes que depois de colocar uma prótese, depois de colocar uma prótese maior do que era necessário, ou de que foi indicado, elas passaram a ter problemas posturais, ficando mais curvadas e sobrecarregando a região dorsal. Não existe nenhum estudo muito claro quanto a isso. Mas na experiência prática a gente já viu algumas pessoas que exacerbaram nisso. Felizmente a gente vê que a coisa está mais sob controle e passaram a ter dores nas costas. Dor na coluna pode ser sintomologia, uma sintomatologia mais próxima de uma doença mais grave? Pois é, essa pergunta é excepcional. Porque existem mais de 50 doenças que podem dar dor nas costas. E isso pode ser um aviso de um problema, que pode ser simples ou grave. Pode ser desde uma contratura muscular, mas por exemplo, uma pneumonia pode dar dor nas costas. Uma cólica renal, uma infecção no rim. Até um infarto pode simular uma hernia de disco cervical, quando irradiado para o lado esquerdo. Um rompimento de aorta pode começar com uma dor nas costas. Então, tem que ser muito bem avaliado e valorizado o problema, porque várias doenças podem começar com dor nas costas. Bom, quem tem dor lombar, tem algum exercício específico? Então, a medicina, a gente está vivendo um período em padronizações, em protocolos, mas a minha opinião é que o tratamento tem que ser artesanal. O paciente tem que ser avaliado individualmente. E cada paciente vai ter o seu problema, tem uma característica. Uns tem um encurtamento muito grande, outros tem um alongamento maior e frouxidão ligamentar. São coisas, são abordagens diferentes. O que tem encurtamento precisa mais de alongamento. Uma pessoa que tem frouxidão ligamentar, ela precisa de um preparo e cuidados para não alongar demais. Exato. Então, a base do tratamento é cuidados com alongamento, orientação de postura e ergonomia. E o fortalecimento dos locais onde haja o enfraquecimento, mas sempre respeitando o limite do paciente e a dor. Colchão e travesseiro, todo mundo fala, estamos falando de ergonomia aí, colchão e travesseiro. É importante, a gente passa muito tempo dentro, deitado numa cama. O colchão, existia um dogma anterior, isso da época, lembro bem dos meus pais. Era uma tábua, que horrível aquilo. Eu lembro até, o meu irmão está assistindo, deve estar dando risada com o que eu vou falar, mas eu lembro que a gente foi pegar o colchão dos meus pais, que era de madeira, ele foi pegar e o colchão caiu em cima dele, ele quase teve um treco. Então, isso é antigo, o colchão ortopédico. O bom colchão tem que ter uma espuma, que seja adequada ao peso e à densidade da pessoa. Então, hoje existe uma tabela de peso e altura. E mola também, né? A mola, ela não é tão importante quanto a espuma que tem no colchão. Mesmo o colchão de mola, ele tem que ter um pillow top, uma espuma adequada. Ele tem que seguir essa tabela. Tem que ter a densidade 28, a densidade 33, que vai variar de acordo com a densidade da pessoa. Quanto aos travesseiros, eles vão se adequar à posição da pessoa. A pior posição para a coluna, para se deitar, é de bruxos, porque acaba forçando as curvaturas. A gente tem curvaturas, se puderem mostrar aqui a nossa coluna. Existem curvaturas. Esse é mais um trabalho para o super pascual. A coluna, ela tem suas curvaturas. A gente tem a lordose, que é essa curva lombar. Muitas vezes as pessoas falam que tem lordose. Não, ela é curva mesmo. É uma curva fisiológica, normal, olhando de lado. A escoliose é o contrário, é. A escoliose é uma alteração no plano frontal. Ela não é normal. Agora, de lado, a coluna tem as curvaturas, que são a lordose lombar e cervical. E temos a cifose, toráxica e sacrocoxígeos. Se nós dormirmos de barriga para baixo, a gente pode, inadvertidamente, retificar as curvas da coluna. E isso pode causar dor. Então, as melhores posições para se dormir são de lado, respeitando as curvaturas da coluna, ou de barriga para cima, com alguns cuidados. Dormindo de lado, pode-se colocar um travesseiro, por exemplo, entre as pernas. É, isso foi recomendado, eu faço isso. E de barriga para cima, um travesseirinho embaixo do joelho. O travesseiro, se você dormir de lado, dois travesseiros podem ajudar a cabeça a não pender nem para um lado e nem para o outro. O mais duro, em contato com a cama, e o mais mole, em contato com a cabeça. Se for dormir de barriga para cima, um pequeno travesseiro, evitando da cabeça cair, pode ser o suficiente. Doutor Marcelo, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Ainda mais eu que sou um dos sofredores brasileiros, incluídos naqueles 70%. Esse é o doutor Marcelo Wachendberg, que ele é médico ortopedista, titular, não é pouca coisa, né? Da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A quem eu agradeço muito e agora vou seguir certos conselhos. Obrigado, querido. Obrigado, muito prazer. O prazer é meu. Música Legenda Adriana Zanotto